Mãos para abrirem as escrituras no livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Daremos sequência ao que vem sendo pregado nas manhãs de domingo, esse estudo no livro de Atos. Na semana passada, o Carlitos pregou em Atos 16, não é verdade? Mas o Heitor pregou há um tempo desse, em Atos 17. Inclusive, eu tinha pregado em Atos 16, não no carcereiro, mas em Lídia, conversão de Lídia e da sua casa. O Heitor pregou em Atos 17, estava dentro desse período. Então, a gente vai dar um salto para o capítulo 18. Está certo? E leremos, meus irmãos, do versículo 5 ao versículo 11. Atos 18, versículo 5 ao versículo 11. Peço que os irmãos prestem bastante atenção na leitura. Assim diz o texto. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e, desde agora, vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão, em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, Deus, pela leitura da tua palavra, que é inerrante, infalível, suficiente para as nossas vidas. Palavra esta que nos confronta, nos consola, nos anima, nos dá esperança, nos instrui. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor fala conosco através das Escrituras, na ação do teu Santo Espírito. É o que clamamos, Pai, neste momento. Tua palavra já foi lida. E agora, Deus, eu me coloco à disposição do Senhor para explicar e aplicar o texto. Ajuda-me, Deus. Peço a tua graça, peço a ação do teu Santo Espírito nesta manhã, mais uma vez, aqui na Igreja Presbiteriana do Guaradois. Abra o entendimento dos meus irmãos também. Fale aos corações, ó Deus. Deus, instrua, aplique no mais profundo do coração, Pai, de cada um que está aqui. Ajude meus irmãos a terem atenção. Ajude meus irmãos a guardarem as instruções das Escrituras, a apreciarem, Deus, a dar o valor devido às Sagradas Escrituras, Deus. E que, neste momento, façamos isso tudo em adoração, em louvor, em culto ao Senhor. Assim, oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, alguém aqui é ou já foi escoteiro? Não, não tem nenhum escoteiro? Mas todo mundo sabe, mais ou menos, como é que funciona o escotismo, né? Os escoteiros, meus irmãos, eles têm e aprendem diversas técnicas para executar, por exemplo, e sobreviver numa floresta. Na verdade, eles sabem como lidar com aquelas situações. Eles são preparados para aquilo. E, no cumprimento das missões que eles fazem, das missões que eles têm, das atividades deles, eles geralmente são bem-sucedidos e sabem como lidar com toda e qualquer situação que eles encontram no mato, na floresta. Esses dias mesmo, eu estava passando, indo para casa ali perto do trilho do trem, tinham uns escoteiros entrando para o meio do mato e eles com a bússola na mão. Eu não sei se era um caça ao tesouro, o que eles estavam fazendo. Faca na cintura, bota no pé. Eles sabem de todas essas coisas. Eles sabem usar a bússola. Eles sabem amolar a faca. Sabem usar a faca. Se precisar fazer uma fogueira, eles vão saber o melhor local de pôr a fogueira. Eles sabem onde armar a barraca e sabem armar a barraca, que não é fácil muitas vezes. Eles sabem, meus irmãos, se alimentar, se precisar ali na floresta. Eles sabem de todas essas coisas. Mas por que eles sabem de tudo isso? Porque eles foram instruídos nisso tudo. Para o cumprimento da missão deles, eles foram instruídos. Eles tiveram instruções teóricas para depois colocar na prática e, assim, eles se tornam bem-sucedidos. E, com o texto de hoje, a nossa intenção também é que sejamos instruídos em relação à evangelização. Em relação à evangelização, seremos instruídos. Por isso, meditaremos nesse texto com o tema Preciosas Instruções para a Evangelização. Preciosas Instruções para a Evangelização. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é extremamente missionário, extremamente evangelístico, no sentido de anúncio da mensagem do Evangelho. Nós vemos a história contada da igreja, depois que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, anunciando, propagando, proclamando as boas-novas de Jesus Cristo. A missão que o Senhor Jesus iniciou de pregação é continuada através da igreja. Nós vemos esses apóstolos passando por várias cidades, pregando o Evangelho, pessoas se convertendo, igrejas sendo plantadas, e aqui não é diferente. Paulo, meus irmãos, ele está na sua segunda viagem missionária, depois de sair de Atenas, é o que a gente vê no capítulo 17, ele chega em Corinto. E é importante entendermos um pouquinho sobre Corinto, para nós vermos que nós aprendemos algo com Paulo numa situação que tem a ver com nossa situação hoje, muitas vezes. Corinto, meus irmãos, era uma grande cidade. Capital da Acaia, que era uma província romana. Corinto tinha aproximadamente 200 mil habitantes, então era uma grande cidade para aquele tempo. Ela era uma cidade cosmopolita, uma cidade onde havia pessoas de várias e diversas nacionalidades. ali transitavam muitas pessoas. Havia um trânsito, meus irmãos, de terrestre de pessoas, porque havia uma ligação entre a península, onde ficava Acaia, e o continente, uma ligação que não precisava passar pelo mar. E essa ligação terrestre passava justamente todo mundo que saía do continente, entrava na Acaia, passava por Corinto. Então era um grande centro comercial, onde, por terra, muitas pessoas ali passavam. Mas não somente isso. Havia grandes portos perto de Corinto que faziam com que o comércio fosse fomentado em relação a outros continentes também. A Ásia Menor, que ficava ali próximo, a África. Então havia um trânsito de pessoas muito grande. Mas Corinto também, meus irmãos, era marcado por uma cultura extremamente pagã. Era uma cultura extremamente imoral. Havia vários templos para vários deuses. Inclusive tinha lá um templo famoso, que era o templo de Afrodite, o templo da deusa do amor, que ele chamava. Para os irmãos terem uma ideia, havia prostitutas cultuais nesse templo, onde os cultos, os rituais, envolviam essas imoralidades com essas mulheres. Era algo horrível. A palavra, a expressão corintianizar passou a ser usado para falar de relações sexuais ilícitas, só para os irmãos terem uma ideia. Então era um contexto complicado. Era um contexto complicado na cidade de Corinto, e é nesse contexto que Paulo prega o Evangelho. É nesse contexto que Paulo anuncia. Por que eu estou falando desse contexto todo? Porque nós vivemos em um tempo não muito diferente, em muitos aspectos. Às vezes nós podemos parar e pensar, ah, não, o nosso tempo é complicado, não vale a pena pregar o Evangelho. As pessoas não crerão. Mas foi nesse contexto que o apóstolo Paulo pregou. E nós aprendemos grandes instruções com o apóstolo Paulo em relação à evangelização. E a primeira instrução que nós aprendemos, meus irmãos, preciosa instrução, é que nós devemos, na nossa evangelização, sermos cristocêntricos. Leiam, por favor, para mim, o versículo 5. 1, 2, 3, podem ler. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo estava habitando e morando junto com um judeu cristão chamado Áquila e sua esposa Priscila, que foram expulsos de Roma por decreto do imperador Cláudio César, e eles tiveram que sair de Roma e foram parar em Corinto. E lá em Corinto eles encontram Paulo, eles passam a morar junto, porque eles também eram fazedores de tenda. E ali eles trabalham e Paulo prega o evangelho. Eles todos trabalham, mas Paulo também, além disso, prega o evangelho nas sinagogas. Só que aí o texto diz para nós que chegam Silas e Timóteo. Eles descem da Macedônia e chegam até Corinto, onde Paulo estava. E, nesse momento, Paulo passa a se entregar totalmente à pregação do evangelho. E aqui vale a gente entender. Meus irmãos, Paulo, antes de tudo, ele era apóstolo, missionário, pregador da palavra. Ele fazia tendas quando tinha necessidade. Mas, quando as ofertas chegaram juntamente com esses irmãos, ele para de fazer tendas e se entrega totalmente à pregação da palavra. Ele fazia tendas quando era necessário. Mas ele era pregador, ele anunciava o evangelho e ele se dedicava totalmente a isso. E, quando essa oferta chega, ele passa a se dedicar somente a isso, porque ele tinha como sobreviver, não precisava lhe fazer as suas tendas para vender. E o texto diz para a gente, meus irmãos, que ele se entregou totalmente à palavra testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. É o que o versículo diz para a gente. É o que o evangelista Lucas registrou. E essa palavra testemunhando diz respeito não simplesmente a aspectos da sua vida prática, mas diz respeito à afirmação solene. Ele ia nas sinagogas e ele falava com os judeus sobre Cristo. Ele expunha as escrituras mostrando que, para os judeus, que o Messias que eles tanto aguardavam como Salvador era o Senhor Jesus. A palavra Cristo, meus irmãos, é a mesma palavra que Messias. o apóstolo Paulo tinha essa estratégia de ir primeiramente até os judeus porque eles conheciam as profecias messiânicas. E ficava mais fácil, entre aspas, o apóstolo Paulo mostrar, através do Antigo Testamento, através das escrituras, que o Cristo era Jesus. Essa era a mensagem de Paulo. Ele apontava para Cristo, ele mostrava que o Salvador de fato tinha vindo e esse Salvador era Jesus. Meus irmãos, nós aprendemos algo precioso com o apóstolo Paulo. Nossa evangelização tem que ter como centro o Senhor Jesus. Tem muita gente que acha que evangelização diz respeito a entregar panfletos. Não. Entregar panfletos tem o seu lugar, tem sua importância, mas isso não é evangelização. Ação social, seja lá de qual natureza for, bazar, doação de roupa, doar sangue, tudo isso tem sua importância, deve ser feito, mas isso também não é evangelização. Evangelização, meus irmãos, diz respeito a falar da pessoa e obra de Cristo. Você tem que mostrar para as pessoas quem é Cristo, quem é o Senhor, o que Ele fez na cruz do Calvário, por que Ele teve que morrer. E isso diz respeito, inclusive, a dizer que nós somos pecadores, que nós necessitamos desse Cristo, que nós necessitamos desse Salvador, que essa é a nossa maior necessidade. Isso é evangelização e nós aprendemos isso com Paulo. Nós vemos durante os relatos das viagens de Paulo, sua pregação, meus irmãos, ele sempre foi cristocêntrico, ele sempre apontou para Cristo. Lembrem-se disso, evangelizar pessoas não diz respeito a falar para as pessoas lá fora que se elas vierem para a igreja, elas vão ter uma vida melhor. Deus nunca prometeu isso, pode ser que piore, é bem mais fácil piorar, no sentido de perseguição, no sentido de lutas, de conflitos que você vai ter com esse mundo. A Bíblia nunca diz que se você vier para a igreja, se você aceitar o Evangelho, você vai ter uma vida saudável, você vai ter recursos, você vai ter um carro do ano, nunca foi sobre isso, sempre foi sobre Jesus, sobre o que Cristo fez. E eu até dou uma dica para os irmãos quando forem evangelizar, a gente fala sobre isso na classe de evangelização, fala sobre isso no treinamento da viagem missionária, lembrem-se quando forem evangelizar, meus irmãos, do plano redentivo de Deus e dos quatro estágios do plano redentivo, criação, queda, redenção e consumação. Se você tiver isso assentado na sua cabeça, vai ser fácil evangelizar. Você lembra e mostra para as pessoas que Deus criou todas as coisas, no sexto dia da criação, Ele criou o homem, Ele tinha um relacionamento íntimo com o homem, aparecia em toda viração do dia para o homem, se relacionava de maneira maravilhosa, era um relacionamento direto, isso é criação. Mas, Deus é santo e justo e o homem pecou contra Deus, Ele cometeu pecado e o pecado é separação, pecado é morte, faz com que o homem seja separado, seja distanciado da presença de Deus, inclusive faz com que o homem seja passivo de condenação. É o que a queda faz, meus irmãos, e Deus tem que punir o pecado, Deus tem que punir. Nós agora estamos no estado de depravação, pecadores contra Deus merecemos a condenação. E aí vem o ápice da mensagem, redenção. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, Jesus Cristo. Todos nós que estamos aqui merecemos pagar pelo nosso pecado. mas Ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar. O próprio Deus se fez homem, encarnou, veio a esse mundo e tinha que ser Deus porque somente alguém do tamanho de Deus para satisfazer a justiça de Deus, mas tinha que ser homem porque foi o homem quem pecou, tinha que ser um representante da raça humana, somente Jesus, meus irmãos, poderia expiar os nossos pecados e foi o que Ele fez. Ele nos dá redenção e a Bíblia diz que se nós crermos nessa mensagem do Evangelho, crermos nessa mensagem maravilhosa de salvação em Jesus Cristo, nós teremos a vida eterna. Isso sim a Bíblia promete, aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Isso é consumação. Percebem? Que sem falar de criação, queda, redenção e consumação, a gente expõe o plano redentivo de Deus de maneira fácil e inteligível. E aí é orar para que Deus toque o coração, para que as pessoas creiam nessa mensagem. Isso é evangelização. era isso que o apóstolo Paulo fazia. E a pergunta que eu me faço diante dessa verdade que eu faço para os irmãos, vocês têm pregado Cristo às pessoas? Vocês têm anunciado Cristo para aqueles que cercam vocês, para os seus familiares, conhecidos, amigos? Você tem anunciado a verdade do Evangelho? Eu queria refletir com os irmãos sobre algo. Entendam bem, aqui eu vou fazer uma reflexão. Não é uma crítica, é para você mesmo refletir no seu coração. As coisas que eu vou dizer aqui em si mesmo, elas não são erradas. São coisas boas, são coisas legais. Mas, meus irmãos, eu fico vendo o entusiasmo que tem causado, por exemplo, o filme Vingadores. Não é verdade? A gente fica animado. Nessa semana, eu já conversei com um monte de gente sobre o filme e a gente fala do filme e as pessoas ficam extremamente animadas para falar do filme Vingadores. As pessoas têm que segurar para não postar na internet e dar spoiler do filme porque elas querem falar do filme Vingadores, que é sensacional. Eu ainda não assisti, mas é o que estão dizendo. Não é verdade? E eu paro para refletir. Será que nós temos o mesmo entusiasmo, a mesma disposição para falar da maior de todas as mensagens? É errado falar do filme Vingadores? De forma nenhuma. Fizeram, de fato, um filme bom e muito bom. Mas compare na sua vida. Você tem mais entusiasmo para falar de um filme? Quer correr para falar para as pessoas do filme? Isso não é errado, mas você quer também correr e falar de Jesus para as pessoas? Você quer mostrar Cristo, a obra de Cristo para as pessoas? Pense sobre isso. Eu, por exemplo, que gosto de futebol, nós estamos aí na semifinal da Champions League. Isso me empolga muitas vezes e talvez empolgue outros aqui, mas jamais, meus irmãos, isso pode nos empolgar mais do que falar de Cristo. E é uma coisa que me traz reflexão. Será que eu me empolgo mais para falar sobre a semifinal entre Ajax e Tottenham do que falar de Cristo? Se isso estiver acontecendo, está errado. A mensagem de Cristo tem que sair pelos poros nossos, a mensagem de Cristo tem que pulsar no nosso coração, nós temos que anunciar a Cristo, as pessoas precisam ouvir de Cristo. Política. Será que você se empolga mais, gasta mais energias, discute com pessoas por causa de política? Isso é errado em si? Não. Mas será que você gasta mais energias nisso do que em falar de Jesus, em falar do Evangelho? Se sim, está errado. Seja criticando político A ou B ou seja falando bem de político A ou B, não são eles que vão mudar a nossa vida. É o Evangelho de Jesus Cristo que muda o nosso coração e a necessidade do homem, meus irmãos, a esperança do homem está no fato de que Jesus Cristo morreu na Cruz do Calvário e ali ele nos redimiu. As pessoas precisam saber dessa notícia. Se a mensagem do Evangelho não for cristocêntrica, não falar de Cristo, já deixou de ser mensagem do Evangelho. Então, pensem nisso. Nós devemos ser cristocêntricos. É a primeira instrução que aprendemos com o apóstolo Paulo. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, a segunda preciosa instrução que nós aprendemos é que muitos rejeitarão a mensagem. Muitos rejeitarão a mensagem. Leiam para mim, por favor, versículo 6. 1, 2, 3. Podem ler. 1, 2, 3. Podem ler. Meus irmãos, o versículo 6 mostra para a gente, depois de Paulo ter anunciado Cristo, que muitos se opuseram à sua mensagem. e a ideia aqui do texto, quando fala que muitos se opuseram, se colocaram, de fato, contra a mensagem e diz que, inclusive, fizeram isso blasfemando contra Paulo e contra a mensagem do Evangelho. O que isso quer dizer? Eles insultavam a mensagem, eles caluniavam a mensagem, eles falavam com aspereza com o apóstolo Paulo em relação à mensagem. de fato, eles tinham raiva da mensagem. Foi isso que aconteceu quando o apóstolo Paulo pregou. Se pararmos para pensar bem, olhando a caminhada do apóstolo Paulo primeira e também na segunda viagem missionária, que é onde ele se encontra aqui, e nós que já temos a Bíblia toda, podemos até avançar para a terceira viagem missionária, meus irmãos, o apóstolo Paulo pulou de cidade e cidade, principalmente por causa de perseguição, por causa de pessoas que não somente rejeitaram o Evangelho, porque muitas vão dizer não ao Evangelho, mas outras, além de dizer não, vão ter raiva de você e da mensagem que você está pregando. Muitos vão rejeitar o Evangelho. Como diria o reverendo Roster, se você nunca ofendeu ninguém, você não pregou o Evangelho. A mensagem do Evangelho em si, ela é ofensiva, porque ela aponta para a pessoa e diz você é pecador. A mensagem mostra para a pessoa que ela é pecadora. É lógico que quando falamos de evangelização, quando falamos das pessoas rejeitarem, nós não estamos dizendo aqui que nós devemos pregar com aspereza, muito pelo contrário, nós pregamos com amor, até porque nós sabemos que as pessoas necessitam de ouvir essa mensagem. É com amor, é com compaixão, é com paciência, é com calma. Às vezes leva tempo, ou pode ser que seja de súbito a pessoa passa a crer no Evangelho, ou pode ser que ela rejeite, mas entender essa rejeição é importante, meus irmãos. Uma boa evangelização certamente trará rejeição. Talvez você pense, mas se eu sei que a pessoa vai rejeitar, eu sei que a pessoa é difícil, para que eu vou pregar para ela, eu sei que fulano de tal crê nisso, nisso e naquilo, por que eu vou pregar? Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado, para nós não sermos influenciados pela nossa cultura do politicamente correto. Porque a gente é influenciado sem saber, e a gente não prega para as pessoas para não incomodarem as pessoas. Já parou para pensar nisso? Que isso acontece muito, não vou pregar para fulano de tal, porque senão ele pode ficar bravo, ele pode rejeitar, e você acaba não pregando. Imagine se o apóstolo Paulo pensasse assim. Quando ele entraria em uma sinagoga de judeus para pregar o cristianismo, para falar que os judeus estavam errados, que o Messias já tinha vindo e eles precisavam crer. Quando o apóstolo Pedro pregaria para judeus dizendo que eles haviam assassinado o Jesus Cristo, que eles tinham matado o Senhor Jesus, que eles eram pecadores, mereciam a condenação, quando o apóstolo Pedro pregaria isso se ele pensasse politicamente correto? Quando ele faz isso, três mil pessoas se convertem, três mil pessoas não teriam se convertido. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele passa nas sinagogas pregando, ele prega em Atenas, numa praça pública, para pessoas que tinham outras crenças. Nós temos que pensar biblicamente. É o que o apóstolo faz que deve nos inspirar, não que a cultura diz que é certo ou errado se vai contra as Escrituras. Não, meus irmãos. Nós não devemos pensar assim, devemos sim anunciar o Evangelho. Lembrem-se, com amor, não com aspereza. Às vezes demora um pouco mais de tempo, você cria um relacionamento com a pessoa, mas você deve anunciar. E por que é importante sabermos que podemos ser rejeitados? Porque, meus irmãos, tem muitas pessoas que, por serem rejeitadas, param de pregar. Rejeitadas, param de pregar. Nós temos que entender que o apóstolo Paulo muito mais foi rejeitado quando pregou o Evangelho do que pessoas aceitaram. Isso deve nos encorajar. Nós somos meros anunciadores da mensagem. quem vai converter o coração, regenerar, quem vai fazer com que as pessoas creiam o Senhor. Nós somos anunciadores. E a grande verdade é que muito mais pessoas vão rejeitar a pregação do que aceitar. E entender isso é importante para não nos frustrarmos e continuarmos pregando. Entender essas verdades é uma instrução preciosa para nós, porque você pode desanimar, achar que está pregando errado. Não, avalia a sua mensagem. Você está apontando para Cristo? Você ora por aquela pessoa? Você está pregando confiado no Senhor? Continue pregando, rejeitando ou não as pessoas. As pessoas rejeitando ou não a mensagem. Porque pessoas, de fato, rejeitarão. E eu digo para os irmãos, a maioria rejeitará. Entender isso também é importante para nós. Alguém pode perguntar, Luciano, mas quando eu paro de pregar? Quando a pessoa te rejeitar. Aí você para de pregar. Quando a pessoa não quiser mais ouvir. Aí você para de pregar. Vocês perceberam que foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele pregou. E eles rejeitaram, mas rejeitaram com aspereza. E aí o apóstolo Paulo entendeu. Não devo mais pregar para eles. E o apóstolo Paulo, inclusive, diz para eles, eu já não tenho mais culpa no sangue de vocês. O que é melhor, meus irmãos, ser rejeitado ou ter culpa no juízo de pessoas que cercam vocês? É melhor ser rejeitado aqui. É melhor ser rejeitado. Se tiver que ser rejeitado pela família, pregue o evangelho. É melhor do que ter culpa diante de Deus por esses sangues derramados. De pessoas que conviveram com vocês e jamais ouviram o evangelho da boca de vocês. É importante, meus irmãos, entendermos essas lições. É importante. Sabemos que vamos ser rejeitados para não nos esgotarmos, não nos desanimarmos, mas continuarmos a pregar o evangelho. Preguem o evangelho sabendo dessa verdade. Vocês, muitas vezes, serão rejeitados. Mas o texto continua. E, além de ser cristocêntrico, além de entender que muitos rejeitarão, uma terceira instrução que nós aprendemos é que, apesar de nós, outros crerão. Leiam, por favor, versículos 7 e versículos 8. Um, dois, três, podem ler. Amém. Amém. Me lembro de uma história que o Ronaldo Lidório conta. Eu não lembro exatamente como era a história, mas, resumindo ela, ele, quando era jovem, ele passava no mercado de um homem e sempre pregava o evangelho para esse homem, que, se eu não me engano, era o dono do mercado. E ele pregava o evangelho, o cara não queria saber. Ele pregava o evangelho no outro dia, o cara não queria saber. E qual era a estratégia dele? Enquanto ele estiver dando abertura para eu falar, eu vou continuar falando. E, depois do homem chegar até a rejeitá-lo, de certa forma, depois de um bom período, esse homem creu no evangelho. Esse homem se converteu. Então, vale a pena insistir. Pode ser que muitos rejeitem, mas outros crerão. E é o que nós vemos aqui. O apóstolo Paulo, depois de deixar os judeus, ele falou, não vou mais pregar para vocês. Eu já não tenho culpa no sangue de vocês. Ele sai da sinagoga e passa a pregar na casa de um homem chamado Tício Justo. Um homem que era romano, provavelmente se converteu, e ele abre ali a porta da sua casa, e ali inicia-se, meus irmãos, uma congregação. E eles passam a se reunir para cultuar a Deus e para a instrução na palavra. Olha só que maravilha. Paulo foi rejeitado por muitos, mas esse homem abriu as portas da sua casa, outros estavam se achegando. E, por incrível que pareça, meus irmãos, os judeus rejeitaram a mensagem, muitos judeus, mas o principal da sinagoga, talvez o líder dos judeus, daquela região, de Corinto, ele creu no evangelho. Humanamente falando, era o mais improvável de se crer. Era mais provável que outros judeus que titubeassem no judaísmo, cressem no evangelho, cressem no cristianismo, mas quem creu, e o texto é enfático e mostra, e cita o nome, Crispo, o chefe da sinagoga, aquele que ensinava os judeus que o Messias ainda estava por vir, aquele que era responsável pelo culto, pela sinagoga em si, pelo ensino, ele crê no evangelho. Louvado seja Deus, meus irmãos. É encorajador para nós, nós devemos pregar na certeza de que é Deus quem toca o coração, é Deus quem faz a hora que ele quer, e se ele quiser mudar o coração daquele que você acha humanamente que jamais poderia crer, ele faz. Crispo, meus irmãos, crê no evangelho. Olha essa igreja crescendo. Muitos rejeitaram, de fato rejeitaram a maioria, mas a igreja começa a crescer. E com pessoas até proeminentes, Crispo era proeminente, provavelmente influenciou muitas outras pessoas também pregando o evangelho, e essa igreja de Corinto pulsa. A gente vê depois a igreja de Corinto, apesar das coisas que nós vemos do mundo entrando na igreja, por influência dessa cultura, nós vemos uma igreja de Corinto onde pessoas tinham diversos dons, uma igreja onde Deus abençoou, uma igreja que cresceu, uma igreja próspera de certa forma, porque alguém pregou o evangelho em Corinto. Meus irmãos, se nós pregarmos, se abrimos a boca, pessoas se converterão. Se cada um que está aqui como missionário, entender que é um missionário do Senhor, abrir a boca onde você mora para os seus familiares, vizinhos, pode ter certeza, ou a gente vai ter que inaugurar o terceiro culto da noite, ou nós vamos ter que plantar uma igreja e mandar mais pessoas para essa igreja e, assim, plantar outras e outras igrejas. Se a igreja não está crescendo nesse sentido, primeiramente, e, obviamente, em qualidade, crescermos na sã doutrina, amadurecermos, esse é o principal, mas o resultado de qualidade é a quantidade, porque, quando amadurecemos, vamos entender essas verdades, vamos entender que devemos evangelizar e, naturalmente, a igreja vai crescer. A igreja é um organismo vivo. Se ela não cresce, ela está doente, ela deve crescer. E aqui, pessoas creem no evangelho, percebam que elas creem, são batizadas, inseridas no corpo, elas são seladas com o sacramento que o Senhor Jesus instituiu para marcá-las como povo de Deus e fazem parte agora do povo de Deus, com obrigações entre o povo, com deleites, com edificação mútua. Isso é igreja, meus irmãos, mas, para que isso aconteça, é necessário que se pregue o evangelho. Se você está aqui sentado nesse banco e você crê no evangelho, certamente, alguém pregou para vocês. Alguém falou de Cristo. Alguém pregou de maneira cristocentra que vocês creram e hoje vocês fazem parte do corpo. E se você está aqui por um acaso, ainda não creu, creia nessa mensagem de que o Senhor Jesus morreu para pagar o seu pecado, se renda a ele, viva para ele e certamente você habitará com ele para toda a eternidade. Meus irmãos, verdades preciosas para nós. Além de sermos cristocêntricos, saber que muitos rejeitarão e que, apesar de nós, muitos também crerão, nós vamos para uma quarta instrução. E essa quarta instrução é que o Senhor é contigo na evangelização. O Senhor é contigo na evangelização. Leiam, por favor, versículo 9 e versículo 10. Amém. Louvado seja Deus. Eu leio o texto e meu coração bate forte. Enquanto os irmãos leem, eu acompanho. Meus irmãos, o Senhor Deus encoraja o apóstolo Paulo. O Senhor aparece para Paulo numa visão e encoraja grandemente o apóstolo Paulo. É bem provável, meus irmãos, que o apóstolo Paulo estivesse temeroso em relação às perseguições. O apóstolo, de fato, ele tem muitos exemplos para nos dar, mas ele era homem como nós somos, de carne e osso. Tinha seus medos, seus temores, apesar de já ter sido apedrejado, de já ter sido preso, chicoteado, de já ter sido caluniado, perseguido, de várias formas, o apóstolo Paulo parece que nesse momento ele se encontra um pouco frágil. E ele teme, meus irmãos, porque ele estava começando a ser perseguido naquele momento. e o Senhor vem e o encoraja de maneira graciosa. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, não precisam abrir, mas no capítulo 2, verso 3, o apóstolo Paulo diz que, em fraqueza e temor, estivem entre vós, falando aos coríntios. Então, é bem provável que ele esteja se referindo a isso. Ele estava fraco naquele momento, mas o Senhor o encoraja, o Senhor também nos encoraja. Percebam que o Senhor aparece para ele e diz para ele, não temas, não temas. Pelo contrário, fala e não te cales. Mesmo que venha perseguição, mesmo que venham lutas, não deixe de falar do Evangelho. É o encorajamento do Senhor para o apóstolo Paulo. E ele ainda diz, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. Louvado seja Deus, meus irmãos. Que verdade preciosa para a nossa evangelização. Em meio às dificuldades que nós temos, em meio às crises, às lutas que nós podemos enfrentar, lembrem-se disso, o Senhor é conosco. Ainda que o Senhor não apareça em uma visão e provavelmente não vai aparecer para você, essa verdade está relatada nas Escrituras e ele fala a nós através das Escrituras. Eu me lembro, por exemplo, quando Josué vai entrar na terra de Canaã, substituindo Moisés, conduzindo o povo e no versículo 9 do primeiro capítulo do seu livro, o Senhor Jesus diz, não temas, eu sou contigo. Ser forte e corajoso e Josué é tomado de uma coragem, é tomado ali por uma força, sabendo que não dependia dele mais do Senhor e ele continua a missão e entra na terra de Canaã, começando por Jericó. Nós vemos, por exemplo, em Isaías 41, 10, o Senhor Deus usando o profeta para dizer para o povo, não temas, eu sou contigo. Em meio às lutas, em meio às perseguições, eu sou contigo, isso animou o povo. Nós vemos no chamado de Jeremias, o Senhor se voltando para ele no capítulo primeiro, verso 8, e dizendo, não temas, eu sou contigo. Ah, meus irmãos, e o texto emblemático da Grande Comissão, onde o Senhor dá a missão para a igreja de fazer discípulos, de pregar o Evangelho, batizar, ensinar, e o Senhor Jesus antes se assunto aos céus e diz aos seus discípulos, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vocês querem um encorajamento maior do que esse? De que quando você abre os seus lábios para pregar, quem está com você é o Senhor Deus, é o Senhor Jesus, é o Espírito de Jesus, o Espírito Santo que habita em você e que te usa de maneira graciosa apesar de você. Você já parou para pensar que é o Espírito Santo que transforma o coração da pessoa para que ela compreenda a mensagem que você está expondo. Eu, inclusive, subo nesse púlpito e antes eu clamo a Deus para que abra o coração dos meus irmãos, me use e abra o coração dos meus irmãos para que entenda o que está sendo pregado, senão vão ser só palavras jogadas ao vento. Já ouviram falar da doutrina da vocação eficaz? Vocação eficaz, meus irmãos, a ideia de vocação é chamada, é uma chamada eficaz do Espírito Santo. E se não houver essa chamada eficaz, jamais pessoas entenderão o Evangelho, entenderão a exposição das Escrituras. É necessário, primeiro, que o Espírito Santo transforme esse coração, dê vida para quem está morto e, tendo vida, essa pessoa pode compreender o Evangelho e ela compreende o Evangelho e ela passa a viver pelo Evangelho. Sabe por que isso acontece? Porque Deus é conosco quando pregamos. Deus é conosco, não depende de nós, não depende de quem quer, mas do Senhor ter misericórdia. Paulo plantou, Apolo regou, ele falando em relação a essa igreja de Corinto, mas o crescimento vem de quem? De Deus, é Deus quem edifica a sua igreja, é Deus quem converte o pecador, é Deus e Ele está conosco na missão. Além disso, Ele ainda nos livra das intempéries, Ele nos livra de perseguições muitas vezes e nas perseguições Ele está conosco. Nós temos que entender isso e isso deve nos encorajar para continuarmos a pregar o Evangelho. Por fim, meus irmãos, por fim, o quinto ponto, está dando nosso horário, chegamos bem, quinto ponto, quinta preciosa instrução que nós aprendemos é que o Senhor tem os seus eleitos, o Senhor tem os seus eleitos. Leiam, por favor, versículos 10 e 11, um, dois, três, podem ler. Louvado seja Deus. Ainda tem gente que fala que doutrina e evangelização não tem nada a ver, mas uma boa evangelização parte de uma boa doutrina, de um bom conhecimento das escrituras. Meus irmãos, além de encorajar o apóstolo Paulo, que se encontrava desanimado, um pouco desanimado naquele momento, dizendo que ele estaria com o apóstolo Paulo na pregação, o Senhor Jesus diz para o apóstolo, tem povo meu nesta cidade, povo eleito. E por que eu digo que ele está falando de povo eleito aqui? que a maioria daquela cidade era pagã, estava afundada no paganismo. Ele não está falando que tinha um grupo de cristãos escondido lá na cidade, não é isso. Ele está falando que tem pessoas que atualmente são pagãs, cultuam a outros deuses, são imorais, sim, vivem na prática do pecado, mas desde antes da fundação do mundo elas foram eleitas por mim. Tem pessoas que vão ouvir o evangelho e vão se render. É isso que o apóstolo Paulo ouve do Senhor Jesus nessa visão. Louvado seja Deus, meus irmãos, isso é doutrina da eleição. Tem muita gente que entende errado essa doutrina e vai dizer se Deus já tem os seus eleitos para que eu vou pregar? São chamados hipercalvinistas, na verdade, espero que não tenha nenhum aqui. Esse é um entendimento errado, totalmente antibíblico. Nós vemos o apóstolo Paulo sendo animado e pregando ainda mais justamente por saber que Deus tem povo eleito. Nós aprendemos algo precioso para a nossa evangelização. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, por isso preguem para todos, mas os eleitos vão ouvir e no tempo do Senhor vão crer no evangelho. Tem algo mais empolgante, tem algo que nos impulsione a evangelização mais do que essa doutrina da eleição, saber que Deus tem os seus, que não depende de nós, nós tiramos um peso das costas. Se por um lado tem esses que não evangelizam de jeito nenhum, de forma nenhuma, porque Deus já tem os seus eleitos, entendimento errado. Por outro lado, tem um outro entendimento errado, um entendimento arminiano de que acha que a capacidade está no homem, tanto do pregador quanto do ouvinte, de entender e crer na mensagem. Não é assim. Quem vai crer é aquele que é eleito por Deus, é aquele que Deus elegeu desde antes da fundação do mundo. Olha só o que Paulo diz meus irmãozinhos em Efésios, os irmãos não precisam abrir. Eu abrirei aqui rapidamente, mas olha o que ele diz no capítulo 1, verso 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele e para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplasto de sua vontade. Louvado seja Deus, meus irmãos. o Senhor tem um povo eleito e é justamente porque ele tem um povo eleito que nós devemos sair a pregar, porque os eleitos serão atraídos pela pregação do Evangelho. É pela pregação do Evangelho que esses eleitos vão ser atraídos e o Senhor nos dá o privilégio de participar dessa obra maravilhosa. Eu, particularmente, se fosse para confiar na minha capacidade, eu não estaria nem nesse púlpito. Se fosse para confiar, e eu não quero ofender ninguém, mas na capacidade dos irmãos, eu não estaria nesse púlpito. Mas eu confio que Deus tem o seu povo eleito. Se há alguém aqui que é eleito do Senhor que ainda não creu, em um momento vai crer. Isso me anima a pregar. E o próprio povo de Deus é edificado porque o Espírito Santo age quando a mensagem é pregada. Essas verdades são preciosas. Cristo, meus irmãos, morreu e ressuscitou por quem? Pelos eleitos. Não foi por todos. e o sacrifício de Cristo, cada gota de sangue derramada ali, ela não foi em vão. E não há ninguém dos que são eleitos do Senhor que se perderão. Isso é o que nós chamamos de expiação limitada, ou como alguns preferem, expiação eficaz. Que a expiação de Cristo, ela vai alcançar o seu objetivo em cada pessoa pela qual ele morreu. E esses crerão. Mas, além disso, meus irmãos, o Espírito Santo age nesses pelos quais Cristo morreu. E ele vai agir. É certo que ele vai agir. Ele não falha também. E aí nós temos a doutrina da graça irresistível de Deus. Essa graça vai alcançar irresistivelmente o pecador vai se render ao Evangelho. Porque ele foi eleito por Deus desde antes da fundação do mundo. Percebe como essas doutrinas se encaixam e são preciosas para a nossa evangelização? Então, lembrem-se disso, meus irmãos. Deus tem o seu povo eleito espalhado nesse mundo. Não sabemos quem são, mas preguem porque ele tem. Isso deve nos impulsionar a pregar. E essa é a última lição que nós aprendemos nesse texto. Só para recapitular e fecharmos as cinco lições que nós aprendemos. A primeira, para a nossa evangelização, seja cristocêntrico, sempre aponte para Cristo, senão você não pregou o Evangelho. Essa é central. entenda, e o texto mostra para a gente que muitos rejeitarão, muitos rejeitarão, então não se frustre quando rejeitarem a sua pregação. Terceiro, apesar de nós, outros crerão, inclusive pessoas que nós nem imaginávamos, abra a boca, que muitos crerão e vocês serão surpreendidos. Eu tenho certeza, quando vocês pregarem, verem pessoas se convertendo e Deus te usando para pregar para as pessoas, você não vai mais querer parar. Você vai ver que não faz sentido essa vida se não for pregando o Evangelho, se não for vivida anunciando as boas novas do reino de Deus. Em quarto, o Senhor é contigo. Você prega, mas você não vai sozinho. O Senhor é quem faz todas as coisas, você é apenas um instrumento. Isso deve te encorajar. E, em último lugar, o Senhor tem os seus eleitos. Sejam impulsionados por essas verdades, meus irmãos. que o Senhor nos abençoe como IPG2 na evangelização. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, amado do Pai, louvamos o Senhor pela tua palavra. Amém? Amém?